Agora você confere que a cura para quem sofre de mal de Parkinson ainda não foi encontrada. Mas uma cirurgia garante 85% de melhora na qualidade de vida. Uma alternativa aprovada pelo Ministério da Saúde. Confira na reportagem de Melanie Bessa. Há 12 anos, esse homem recebeu um diagnóstico que mudou a vida. O corpo, ainda jovem, apresentava rigidez muscular e tremores. A mobilidade foi reduzida a quase zero. Sintomas comuns de uma doença de causa desconhecida. O mal de Parkinson atinge o sistema nervoso central e de maneira lenta e progressiva compromete os movimentos do corpo. Para a medicina, a doença ainda não tem cura, mas tem controle e tratamento. Quando medicamentos e a fisioterapia já não dão resultado, a indicação é cirúrgica. Pouca gente sabe, mas a cirurgia é uma alternativa. E o melhor, é coberta por planos de saúde e em alguns casos até pelo SUS. Quem passou pelo procedimento garante. Considero como um milagre. Eu renasci, consigo fazer todos os movimentos que eu não consegui, eu faço normalmente como uma pessoa normal. É claro que o milagre que o paciente acredita existe, só que ele se deve muito a este equipamento aqui. O eletrodo, que é colocado diretamente na região do cérebro onde a doença progride. Lá, se cria uma espécie de campo magnético e os sintomas são paralisados. A partir de um programa de computador, mais a tomografia, mais a ressonância, a gente determina um ponto do cérebro que é o alvo, onde aparecem os sintomas do Parkinson, e a gente coloca o eletrodo lá. E a partir de um campo eletromagnético, essa região deixa de produzir o sintoma. Tem mostrado uma melhoria de qualidade de vida acima de 85%. Então é considerável, é aplicável, é aprovado pela Agência Nacional de Saúde Brasileira.